Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pouca de capacita, deita, capote nas mãos E hoje é sempre por amor Mas não sofro mais agora Outro é o Tupi Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode, 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 te pedindo na minha cama Joga essa roupa, tá na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu tá gostando Aí, vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Tô diferente, nós tá pacote Contando forte, as bebês se envolvem Quer pegar seu popô no girocopio Tô de lacoste, de croque no porte É silvê esporte, forgando, tirando o deboche Hoje com os parceiros é só má fuma Fupo cheio uns dia, mas hoje eu puxo O meu cedo sem camiseta, nas tatuagens Fica à vontade, que a festa é nossa E hoje rola hidromassagem Na beira da praia eu jogo fumaça pro ar Brisado de skunk, eu vejo ela passar Bermudal da Kiki Silva Havaiana branca, ela se espanta Com o tanto de número na conta 22 É só carvão na conta Casa gringa pra minha mama De poxa e macan, pelas ruas de São Paulo É minha voz que diz lanche Eu tô Só com os carvão na conta Casa gringa pra minha mama De poxa e macan, pelas ruas de São Paulo É minha voz que diz lanche Tô diferente, nós tá pacote Contando forte, as bebês se envolvem Quer pregar seu popô no girocope Tô de lacoste, de croque no pote É silvê esporte, forgando, tirando o deboche Hoje com os parceiros é só uma fuma Fupo cheio uns dia, mas hoje eu puxo O meu cedo sem camiseta, nas tatuagens Fica à vontade, que a festa é nossa E hoje rola hidromassagem Na beira da praia eu jogo fumaça pro ar Brisado de skunk, eu vejo ela passar Bermudão da Kiki Silva, Havaiana Branca Ela se espanta com tanto de número na conta 22, é só carvão na conta Casa gringa pra minha mama De poxa e macan, pelas ruas de São Paulo É minha voz que diz lanche Eu tô Só com os carvão na conta Casa gringa pra minha mama De poxa e macan, pelas ruas de São Paulo É minha voz que diz lanche Não dá Dá Não dá Mãe Não dá É minha voz que diz lanche A vontade de não faz A vontade Faz parte, faz parte Então menina se prepara Primeiro toma de aqui, depois bege na sua cara Pirate e nada, anda se vai na vara O Bebittinho quer ser, tu pode alucinar Tá lá se na minha menina bera Tomale, toma le Tomale, toma le Tomale, toma le Tomale, toma le Tomale te na cara, vai Tomale, toma le tomale chinar caravai tomale chinar caravai A夢 da f sniff ch büyük Eu sou do GQC Fica de quai Toma-lhe, 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 toma-lhe china cala Tómalé, 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 tómalé? Paí lá na cala Tómalé, tomáimalé, tomáhe Vai no coma Toma Hoje, que o carro bicho vai virar motel Faça essa danada, conheça o céu Gama na pegada, fica esse cruel Já me atribuí deram de pica de réu De pica de réu, de pica de réu Que o carro bicho vai virar motel Faça essa danada, conheça o céu Gama na pegada, fica esse cruel